O presidente da Rússia vai viajar à China em outubro. Vladimir Putin fez o anúncio nesta quarta-feira durante uma reunião com o ministro de Relações Exteriores chinês Wang Yi. Tive o prazer de aceitar o convite do presidente da China para visitar o país em outubro deste ano, no âmbito de um grande evento que promove as ideias do presidente Xi Jinping sobre a iniciativa do Cinturão e Rota. China e Rússia são aliados estratégicos que divulgam frequentemente sua cooperação econômica e militar e a amizade sem limites. Xi visitou Moscou em março e assegurou que as relações entre ambos os países estavam em uma nova era. Desde o início da guerra na Ucrânia, Pequim tentou se posicionar como um ator neutro, mas ofereceu a Moscou, cada vez mais isolado, um apoio diplomático e financeiro vital. Nos últimos meses, os dois países realizaram vários exercícios militares conjuntos com patrulhas aéreas e marítimas.